Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial, estamos de novo aqui no nosso programa Homeopatia Corpo Mente Espírito na Rádio Mundial, como sempre, nesse horário das oito horas da manhã de terça-feira, conversando com você, ouvinte mundial, que já me acompanha há tanto tempo e aos novos ouvintes que, por acaso, estão escutando o rádio agora, esse programa já existe há 21 anos aqui na Rádio Mundial e eu abordo sobre Homeopatia Medicina Chinesa, né? Esse programa é gravado e vai para o YouTube a partir de amanhã, no meu canal, doutora Ana Clélia Matos, então você, se não conseguir escutar o programa todo, e o tema de hoje é sobre gota, ácido úrico, essa primeira meia hora do programa, nós vamos abordar esse assunto sobre o ponto de vista da medicina ocidental e da medicina chinesa e da homeopatia, né? De que forma a gente pode tratar, as dicas que eu posso dar, enfim. Esse programa, além do YouTube, vai também para o canal Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos, e você pode se inscrever e participar, mandar suas perguntas, e dentro do possível, porque são muitas perguntas, eu vou respondendo, né? Nem sempre dá para responder tão rápido, mas a gente tenta. E volto a dizer que a proposta do YouTube e Facebook é esclarecer dúvidas, mas jamais prescrever remédios. Então, as pessoas ainda mandam muito YouTube, Ah, doutora, o que é bom para, né? O que eu devo tomar, eu não vou prescrever nunca, né? A questão não é essa. A questão é divulgar, é fazer vocês se autoconhecerem e procurarem ajuda de um médico que seja homeopata, que seja um acupunturista, que pratique a medicina chinesa, que faça fitoterapia brasileira chinesa, enfim, que te dê essa possibilidade, e não ficarmos prescrevendo nem pelo rádio, nem pelo Facebook, nem pelo YouTube, ok? Muito bom. Mas o tema de hoje, hoje nós vamos falar sobre gota, sobre ácido úrico. Será que vocês sabem o que é exatamente ácido úrico? Então, hoje nós vamos começar pelo básico, né? O que seria ácido úrico? O ácido úrico, ele é o resultado do metabolismo das proteínas no nosso corpo. Existem alguns alimentos, eu já vou dizer daqui a pouco, que se transformam em ácido úrico com mais facilidade. Na verdade, quando você ingere as proteínas, algumas proteínas viram purinas. Purinas são proteínas, que recebem a ação de uma enzima chamada xantina oxidase. Então, quando você se alimenta dessas proteínas, você tem a ação lá no duodeno das purinas, da oxidase, da xantina oxidase, que se transforma essas purinas em ácido úrico. Esse ácido úrico, normalmente, ele está no nosso sangue, todos nós temos ácido úrico no sangue, é normal ter. O excesso desse ácido úrico vai gerar uma doença chamada gota. Por quê? Porque esse ácido úrico, ele se transforma em cristais de urato de sódio. Esses cristais de urato de sódio é como se fossem pequenas agulhinhas, e essas agulhinhas se depositam no nosso corpo, embaixo da pele, se depositam nas articulações, se depositam nos rins. Aumenta, então, a possibilidade de dor. Então, quais são os sintomas do excesso desses cristais de urato de sódio que vêm do metabolismo das purinas, que são as proteínas que nós ingerimos e que se transformam em ácido úrico e que se depositam na forma de urato de sódio. Então, os sintomas do ácido úrico são, em excesso na circulação, vão ser as dores, dores das articulações. Normalmente, o que mais chama a atenção, e talvez seja o mais comum, é a dor no hálux, lá no dedão do pé, naquela articulação. Ela incha muito, fica vermelha, é uma dor terrível. A dor da crise do ácido úrico é terrível. Então, a dor na articulação com a presença do inchaço, da vermelhidão, da dificuldade de movimento daquela articulação, pode, nos casos agudos de gota, pode dar febre, calafrios, descamação da pele, a pele resseca, descama, principalmente a pele das extremidades, e pode dar muita dor nos rins e muita dificuldade para urinar. Então, a causa desse nível aumentado de ácido úrico ou é pelo aumento da ingestão das proteínas que contém purina, erro de alimentação, ou pela dificuldade que a pessoa tem de eliminar o ácido úrico pelo rim. Então, alguns problemas renais acabam mostrando a nós que a pessoa tem possibilidade de acumular ácido úrico. Ou, se a pessoa chega no consultório com um ácido úrico muito alto, às vezes é interessante, porque o ácido úrico no sangue pode estar normal e você ter excesso de ácido úrico nas articulações, na forma de urato de sódio depositado, os cristalzinhos nas articulações. Então, às vezes, pode existir um erro. Então, a pessoa faz o exame de sangue, está com dor, está com dor, tem tudo clinicamente para ser crise de gota, vai dosar o ácido úrico no sangue e está normal. Por quê? Porque foi aquilo cristalizado, aquilo foi transformado em urato de sódio e deixou de ser ácido úrico para ser urato de sódio e está depositado na pele, nas articulações e no rim. Então, pode ser que acometa outras articulações, não é só o pé. O pé é o mais comum, mas pode ser tornozelo também, que também faz parte do pé, pode ser punhos, pode ser cotovelo, joelho. Então, a crise do ácido úrico, muitas vezes, para quem já está acostumado a ter, cada hora dói em um lugar. Quando a crise vem, é de arrebentar de dor. A dor é insuportável. O ácido úrico é uma doença, tem um caráter hereditário, mais de uma pessoa na família pode ter acúmulo de ácido úrico e dá mais em homens. Em geral, homens alcoólatras têm mais facilidade de ter ácido úrico. Então, quando esse ácido úrico, em excesso, vai ser eliminado nos rins, ele pode forçar o funcionamento do rim e produzir cálculo renal. Existe um tipo de cálculo renal que não é de oxalato de cálcio, mas é de cristais de ácido úrico, de urato. E pode levar a médio e longo prazo, nos casos graves, de insuficiência renal úrica. Insuficiência renal por excesso de ácido úrico no rim. Então, nós temos que trabalhar essa conjunção. ver o quanto a pessoa está ingerindo de alimentos que tem as purinas e se esse rim desse indivíduo está sendo suficientemente competente para eliminar esse ácido úrico em excesso. Vamos falar um pouco na medicina tradicional chinesa, como nós interpretamos esse aumento do ácido úrico. Os chineses, lógico, lá antigamente, lá na época de 3, 2 mil anos antes de Cristo, ou na época do Cristo, um pouco depois do Cristo, eles diagnosticavam como mucosidade e umidade. Eles diziam que essas articulações inflamavam, ficavam vermelhas, por excesso de mucosidade, em geral, por deficiência do metabolismo do baço, do rim e também do fígado, dos três filtros. Então, eles comiam, evitavam, e até hoje isso é dito, qual seria o alimento que prejudicaria muito a formação do ácido úrico, principalmente os alimentos de animais jovens, por exemplo, galetinho. É melhor você comprar um frango adulto do que um galetinho, aquela ave bem... Todos os animais têm reidade, têm mais quantidade de umidade, de mucosidade na carne. Vitela, carne de vitela tem muito ácido úrico, né? Então, para quem gosta de vitela, que é uma carne macia, é uma carne que tem muito ácido úrico. frutos do mar, são os campeões de ácido úrico. Então, você que gosta de comer camarão, lula, marisco, polvo, mexilhões e tal, todos esses frutos do mar é ácido úrico puro. O salmão, o salmão é um peixe com muito ácido úrico. Então, o pessoal aí que gosta de comer muito sushi, sushi de salmão, de atum, são peixes que têm muito ácido úrico. Bacalhau, têm muito ácido úrico. Em geral, esses peixes de águas profundas, de águas frias, têm muito ácido úrico, né? A sardinha também tem bastante ácido úrico. Então, o salmão, o atum, o bacalhau, frutos do mar, o galeto, a vitela, têm muito ácido úrico. E, segundo a medicina chinesa, esse ácido, esses animais, esse tipo de carne têm muita umidade. Essa umidade acumulada e com o calor associado dentro do corpo vai formar processo inflamatório. E eles chamam isso de síndrome bi. Síndrome bi é síndrome de dor na medicina chinesa. E ela pode acometer muitos meridianos, né? E o primeiro meridiano acometido é do baço pâncreas. Então, por isso que a dor no dedão do pé tem tudo a ver com o baço pâncreas, que é exatamente onde passa o meridiano de energia do baço, né? E se esse baço está em dificuldade de metabolizar a mucosidade, a umidade, né? Porque a função do baço é essa. Então, ele acumula, então, vai dar a dor no meridiano do BP, que é lá do baço pâncreas, que é lá no dedão do pé, por exemplo. Mas não só lá, em outras articulações também. Essa síndrome bi é caracterizada por uma estagnação do que naquele meridiano onde tem a dor. Então, o que é o que? A energia. Onde você tem parada da energia, você tem acúmulo de sangue, você tem edema, rubor e calor e você tem dor, né? Então, qualquer... O indivíduo já tem ácido úrico em excesso, já tem mucosidade em excesso. Passa por um vento frio, por uma umidade maior, aquilo agudiza. Então, aquele fator externo que vem de fora ou através da comida ou através da exposição ao vento e ao frio acaba dando a crise para aquela pessoa que já tem aquele excesso de umidade dentro do corpo. Na medicina chinesa, nós temos que trabalhar os meridianos. Então, a acupuntura vai ajudar muito na crise, na eliminação, principalmente na depuração do ácido úrico pelo rim, que é o mais importante. através da acupuntura, através de fitoterapia chinesa, e aí eu explico, já tive críticas aí, uma pessoa até achei interessante. A pessoa escreveu, falou, falou e não deu remédio. É outra vez aquele problema. A gente fala, explica, mas o remédio, o medicamento correto dentro do conceito da medicina chinesa, ele só é prescrito a partir do exame do pulso e da língua, onde você vai medir ali pela sensibilidade que se tem no diagnóstico do pulso, qual o meridiano que precisa ser tratado e de que forma ele vai ser tratado. Porque existem uma infinidade de fórmulas magistrais chinesas que nós temos que utilizar, podemos utilizar, que são fórmulas extremamente importantes, depurativas, mas para cada um é um remédio. então se chegarem quatro, cinco pacientes com gota no consultório, cada um vai ter um remédio diferente, cada um de acordo com o seu pulso e com a sua língua. Por isso que a gente pode até comentar, mas não pode dar certeza que aquele remédio é para aquela pessoa. Muito bem. Então, resumindo, na medicina chinesa tem a ver com a mucosidade, tem a ver com o meridiano do baço, do rim e do fígado e cada um é cada um, nós vamos fazer acupuntura e vamos fazer fitoterapia. Na homeopatia, nós temos também possibilidade de ajudar e muitas vezes a gente dinamiza o próprio ácido úrico, né? Ácido úrico homeopático, ácido úrico CH30, ácido úrico CH200. Toda vez que a gente quer inibir algo no nosso corpo, dentro da homeopatia, você aumenta a potência do remédio. Toda vez que você quer estimular, se você der um ácido úrico C6 para o paciente, você vai piorar o ácido úrico dele. Você tem que eliminar, então, você tem que bloquear e para bloquear a diluição é bem mais alta. Nós usamos muito colchicina dentro da homeopatia, colchicum, nós usamos ledum, que é um medicamento homeopático, nós usamos mercúrio, briônia, arnica, ruta, né? E aí, a gente vai montando as fórmulas de homeopatia e faz a pessoa tomar aquilo constantemente e fazer a dieta, porque também não adianta, né? E quando a gente percebe, através do exame do pulso, que esse rim está deficiente, esse rim está mais parado, esse rim não está filtrando corretamente, energeticamente, a gente tonifica o rim para fazer a depuração no rim. Tanto pela homeopatia, você pode fazer através de fórmulas de homeopatia francesa, né? Com berberis, com parreira brava, sarsa parrilha, ácido benzoico, e aí você vai fazer plumbum, plumbum, que é chubo, dentro da homeopatia, o plumbum é um depurativo renal, né? Importante. Então, a gente tenta fazer isso, né? Estimular esse rim a funcionar melhor, controlar o meridiano do baço através de fitoterapia, ensinar as comidas e dar um remédio para a dor, né? Para a pessoa constantemente tomar, olhando sempre a alimentação, porque nós temos que entender, gente, que comida é remédio, comida é remédio. Se a gente come errado, vai ter problema, entendeu? Bom, então, resumindo, dentro da dieta, e a dieta, ela corresponde a 30% da causa da crise da gota. Quer dizer, não é só a comida, também eu vou falar do emocional em seguida. Mas, resumindo, evitar o quê? Tem que ser deve evitar para não ter crise de ácido úrico. Evitar as carnes vermelhas, evitar os galetos e as vitelas, os peixes, como eu já falei, salmão, atum, bacalhau, sardinha, evitar completamente frutos do mar. Caldo de carne industrializado, em cubo, ou em pó, tem muita purina, que é exatamente aquilo que forma o ácido úrico. Se você come muita pizza, tem pacientes que me contam que comem pizza além de ser toda semana, muitas vezes, mais de uma vez e até todo dia. A pessoa vive de pizza. Então, pizza, o que tem? Presunto, linguiça, queijos gordos, queijos muito pesados, massa, gente que come muita coisa industrializada, congelada, tem mais purina nesses alimentos. Massas congeladas, industrializadas. Massa de tomate industrializado, de lata, de pacote, tem purina. Bacon, bacon tem muita purina. Milho, hoje o milho transgênico. Então, quem come muita polenta, canjica, pamonha, o milho, tem purina. Se for transgênico, tem mais ainda. E na crise de gota, evitar o uso da aveia, porque a aveia tem purina. Bebidas alcoólicas, isso é o campeão. De todas as bebidas alcoólicas, qual que tem o maior índice da purina? A cerveja. Então, quem toma muita cerveja tem forte tendência a ter crise de gota, de ácido úrico alto. Vinho também, mas menos que a cerveja. Então, o que vai sobrar de comida para você? Um frango normal, sem ser um frango galetinho novo. Ovos, principalmente os ovos caipiras, pode comer. Existem muitas literaturas que mandam tomar leite, que leite desnatado, sem gordura, pode ser uma fonte de proteína para quem tem ácido úrico. Isso, para mim, é muito discutível porque eu estudo medicina chinesa e nós sabemos que o leite produz mucosidade e afeta o meridiano do baço. Então, eu não concordo muito com esse leite, mas você pode usar linhaça, castanhas, girassol, soja. E o dos feijões, é uma discussão. E feijão? Tem muita purina? Se você comer feijão, eventualmente, não vai te causar problema. Feijão, ervilha, grão-de-bico, lentilha. O que não pode é todo dia. Então, você reveza. Então, o dia que você come feijão, tem dia que não. O tomate, com a semente, aquilo pode produzir ácido úrico. Quem come muito, salada de tomate todo dia, molho de tomate todo dia, mas se você comer ali quatro, cinco tomatinhos, cereja todo dia, não vai ter problema. Vai ter se esse molho de tomate for industrializado, que você usar aí no seu macarrão. Porque se você fizer o molho em casa, você tira a semente, tira a casca, vai ficar melhor o seu molho de tomate. Evitar o estresse emocional e físico. Isso é para todas as doenças, né? Então, a pessoa muito tensa, às vezes, é uma pessoa que come demais, que tem muita ansiedade, vai acabar acumulando ácido úrico. Nós sabemos que essa ansiedade excessiva, já falei em programas anteriores, faz a pessoa ter compulsões, ou compulsões alimentares, ou compulsão por álcool, e isso vai fazer comer mais, engordar e ter astúrico. Evitar o uso de anti-inflamatórios e diuréticos. Então, você, que toda hora vai lá, toma o anti-inflamatório, porque está com alguma dor, e isso acaba sendo um vício, e toma todo dia, toma cuidado com o anti-inflamatório. o anti-inflamatório acomete os rins, e aí você vai ter uma menor filtração desse ácido úrico no rim. Evitar a obesidade. A obesidade, quando a pessoa come muita coisa errada, come muito sanduíche, muita gordura, muita coisa milanesa, fritura, batata frita, excesso de carne vermelha, pizza, enfim, muito doce, esses doces às vezes tem bastante gordura, muita manteiga, muito creme de leite, muita gordura, isso é ruim. E evitar a hipertensão arterial. Nós sabemos que essa conjunção de ácido úrico pode levar à hipertensão, e é comprovado que quem tem ácido úrico alto tem mais possibilidade de ter AVC, acidente vascular cerebral. Não podemos esquecer de tomar bastante água. A pessoa não toma água. Então, tem que tomar água. Tomar bastante água. Tomar bastante água, sim. Umas três, quatro garrafinhas de 500 ml por dia. Falando um pouquinho dos conflitos emocionais. O conflito emocional, problemas emocionais crônicos no sentido de se sentir desvalorizado, de sentir que tem abandono dentro da nova medicina germânica, são conflitos que ativam os túbulos coletores renais. Então, os túbulos coletores renais são aqueles que reabsorvem a água. Então, quando você engole, você se alimenta, não vai um pouco, não vai passar tudo lá, vai formar uma urina? Aquela urina formada dentro do rim, ela é, em parte, absorvida, quando ela vai saindo, pelos túbulos coletores. E quando você tem uma sensação de abandono, esses túbulos coletores renais estão ativados e absorvendo muita água. Então, você diminui a tua diurese e acumula água no seu corpo. Na medicina germânica, o Dr. Hammer relacionava ao peixe. O peixinho, quando ele está lá no mar, ele está no meio da água, ele está abastecido de água, ele está feliz. Vamos supor que esse peixe vá para a praia, a onda leve o peixinho para a praia e acaba ele ficando lá preso na areia. A maré não volta para buscá-lo. Nesse momento, para ele não morrer, ele ativa os túbulos coletores dele e ele incha. Incha. Fica inchado para poder sobreviver. Então, quando a pessoa tem sensação de abandono, ela acaba tendo muito inchaço, retenção de líquido como se fosse uma maneira de preservar a própria vida. Então, prestar atenção nisso. Se essa pessoa que tem inchaço, que tem ácido úrico alto, se ela não tem uma sensação de abandono e de autodesvalorização, se acha menos, não dá valor para si próprio, se condena muito, critica muito a si próprio. pode existir também um conflito de que eu não pertenço a esse território, eu não pertenço a esse lugar, não gosto de estar aqui, este não é o meu lugar. Quando você tem os dois conflitos juntos, o conflito do abandono e o conflito de não pertencimento àquele local, você pode ter, infelizmente, acúmulo de líquido no corpo por ativação de túbulo coletor renal, acúmulo de ácido úrico no corpo e crise de gota. Então, isso são pinceladas do emocional. Cada um tem a sua história, mas se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente não percebe o que acontece com os nossos sentimentos. Então, a pessoa acha que ácido úrico é só porque está comendo errado, é, eu já falei, 30% sim de erro alimentar, né? Outros tantos por cento é hereditariedade, às vezes a família geneticamente já tem essa tendência a fazer gota, né? E o conflito emocional nesse sentido, o estresse emocional desse abandono de desvalorização, de não pertencimento pode ser o resto que contribui para as crises de gota. O tratamento na medicina convencional é um medicamento chamado alopurinol, que muita gente toma, o zilorique. Qual é o efeito desse medicamento? Ele diminui a produção do ácido úrico, né? Então, é uma das maneiras de tratar. Existem outros medicamentos alopáticos que aumentam a excreção renal do ácido úrico, como probenecide. Probenecide. O sulfimpirazona. Sulfimpirazona. Então, isso depende de prescrição médica. Você vai no médico, se você não se trata com homeopatia, não tem problema, vai lá no seu médico, no nefrologista, no urologista, no reumatologista, e eles vão prescrever ou um medicamento que diminui a produção ou um medicamento que aumenta a excreção do ácido úrico. E diuréticos, tem que tomar muito cuidado com o tipo de diurético, né? Então, o médico vai saber escolher pra você. Do ponto de vista da medicina natural, nós usamos as ervas depurativas, né? Tirando a medicina chinesa, que é pelo pulso e pela língua, você pode usar muito cavalinha, pode usar dente de leão, taraxaco, Dente de leão, depurativo maravilhoso, principalmente pro rim e pro fígado. Você pode usar alcachofra, cápsulas de alcachofra, né? Ou essência de alcachofra, chá com alcachofra, comer alcachofra. Cardos marianos, é um medicamento muito bom pra ácido úrico e é um depurativo preciso, principalmente do fígado, né? Então, soluções, infusões de cardos marianos, do chá do cardos marianos. E garra do diabo, é o arpagos, é uma raiz africana que nós usamos muito, não só pra crise de gota, de ácido úrico, cápsulas de 500 miligramas, uma ou duas vezes por dia, mas também pra artrite reumatoide, pras outras doenças reumatológicas, tem um efeito muito, muito importante como anti-inflamatório natural e que não atinge o rim, né? Porque a questão é quando tá com a crise de dor, acaba tomando anti-inflamatório, às vezes até corticoide mesmo pra sair da crise, porque a crise é tremendamente forte, né? Insustentável a dor. Mas, existem essas possibilidades. mas se você não corrigir a sua alimentação, né? Tirar aquilo, tudo que eu comentei, se você gosta de comer sushi e come sushi, às vezes a pessoa, eu vejo muita gente que trabalha em escritório, vai almoçar no shopping e às vezes mais de uma vez por semana vai comer sushi, ah, porque é saudável, porque não engorda, porque tem menos caloria, mas tem muito ácido úrico, né? Então, procura comer outros tipos de peixe, como pescada branca, pescada amarela, tilápia, né? Que é o San Peter, outros tipos de peixe que não precisa ser salmão, atum, bacalhau e sardinha, né? Curvina, são peixes de escama, peixes branquinhos, com menos gordura, são mais saudáveis, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre o ácido úrico. Amanhã, esse vídeo estará no YouTube. Eu quero dizer que o programa terminou e eu estou aqui em São Paulo, para quem não me conhece só doutora Ana Clélia Matos, é só colocar o meu nome no Google, atendo em São Paulo e atendo na cidade de Jundiaí nas sextas-feiras, tá? Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, eu estarei sempre aqui nas terças-feiras, às oito da manhã com vocês na Mundial. Até a próxima terça. Transcrição e Legendas por Quintal